Dia do Trabalhador Rural, 25 de maio. A nossa homenagem é para esses guerreiros, homens e mulheres, cujo trabalho no campo contribui para o crescimento da economia e sustento da população das cidades. Parabéns! Se existe o colher, é porque seu suor e dedicação frutificaram. Agradecemos a todos os trabalhadores rurais. Tudo o que chega à nossa mesa provém da natureza, mas a transformação tem a ver com sua ação. Desde o preparo da terra, o seu trabalho encerra toda a sua dedicação, na pecuária ou na agricultura. Feliz Dia do Agricultor Rural!